Welcome! 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 Meleza! Respondo pelo nome que já ouviste mas não conhece Clash Noval o visionário MC tu não conheces Venho de Mostambique habito na NPL Mas concretamente nos blacks da XPS Os niggas sempre dizem que sou mercenário Rap missionário Clash Noval o visionário MC no microfone desde 2005 A rapar no microfone eu sou um rap legendário E suicida-se gay Rapar comigo tens que ser visionário Ou suicida não me medo Ou miúdos da tua laia que dizem rap ou fosse a praia Mas aqui não vem nada Já tô farto de dar carolo a esses fracos É que ultimamente eu dou carolo a esses fracos Já tô farto de miúdos muito fracos Esses putos muito fracos só me criam um cansaço Welcome! 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 Welcome Vai para meus niggas que residem em Luanda Vimar aqui, meu niggas Celso e meu niggas Monarca E tanto MC, rapares disparados Que hoje nestes match descobri que és muito fraco Para enfrentar class noval nestes match Já está feita a dita apresentação A cada apresentação, eu sou os macon Armado em underground, apenas são boas-vindas Já te pus pra pensar que hip-hop não terei Por isso pare pra pensar, nega Vem igual bem Vem iguali Vem igual el boo